Ai meu Deus, ai meu Deus Olha então o Novo Alínda comemora 62 anos de emancipação política E com vocês Bora meu prefeito Alfonso Sampaio Mercadoria Com vocês o verdadeiro forró dele Toca do Foli Você só que fazer E eu fazendo amor E eu tenho um tempo Você só que fazer Sede só comigo Eu comparei amor Com o prazer E eles tem juízo Fua! Eita! Forçou! Vemos eu no Brasil Toca do Foli De que no começo Era diferente Nunca faltava amor, tinha tempo pra gente Hoje você não faz conta desse cara aqui Antigamente você me procurava Mas ninguém quer amor, era só fachada Você mudava pra sentir prazer E eu só ligo O que você quis fazer? O que você quis fazer? Eu não sei o amor Você sabe o que fazer? Sexo comigo Eu comparei amor com prazer E no prejuízo Lembrei que no começo não era de perente Nunca faltava amor, tinha tempo pra gente Hoje você não faz conta do rei aqui Antigamente você me procurava Mas ninguém quer amor, era só fachada Você mudava pra sentir prazer E eu só ligo Você sabe o que fazer? E eu fazendo amor Com o outro dilutivo Você sabe o que fazer? Sexo comigo Eu comparei amor com prazer E no prejuízo E você só quis fazer Sexo comigo Ai meu Deus E eu fazendo amor